J.F.ON. Ligados ao interior. Olá, sou Marima Nálezus Gabinete, proprietária da sapataria Gabinete, onde existe já há 68 anos esta sapataria. Fica situada na rua Comendador Gamos Melo, mais conhecida pela rua Direita. Temos ao seu dispor calçado de homem e de senhora, em diversas situações. Temos malas, carteiras, coisas diversificadas. O meu gosto pelos sapatos já vem de há algum tempo, desde a altura do meu pai, e foi transmitido a nós, a uma família que já é de geração em geração. Praticamente não é do meu pai, já é do meu avô, do meu bisavô. Uma coisa que nunca penso mudar é a qualidade dos artigos. Acho que tenho qualidade de preço, há um preço acessível para a qualidade que tenho. Mudar qualidade, nunca. Para o cliente sair daqui de satisfeito, lá está, tem que marcar um bocadinho a qualidade. E a qualidade acho que diz tudo hoje em dia. O horário é das 9 da manhã à 1 e depois das 3 às 6 e meia. JFON. Ligados ao interior.